Tem pessoas que parecem ter vindo direto do céu Vindo direto de Deus pra nós Tem pessoas que são feitas de amor Tem o dom de acalmar a nossa dor Tem o dom de encontrar o jeitinho ideal Pra falar o que a gente precisa ouvir Pra mudar Tem o dom de fazer Qualquer um ter imenso prazer Em buscar a presença de Deus Muito mais E com certeza são Amigos, amigos de Deus E com certeza são Ungidos, ungidos de Deus Tem pessoas que são feitas de amor Tem o dom de acalmar a nossa dor Tem o dom de encontrar Um jeitinho ideal de falar O que a gente precisa ouvir Pra mudar Tem o dom de fazer Qualquer um ter imenso prazer Em buscar a presença de Deus Em buscar a presença de Deus E com certeza são E com certeza são Ungidos, ungidos, ungidos de Deus E fazem da terra um lugar bem melhor 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 Amém.